E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2020 que fala pra gente o seguinte. Dentro de um recipiente encontra-se uma vasilha flutuando sobre um líquido em repouso. No fundo dessa vasilha há um objeto homogêneo e com densidade maior que a densidade do líquido. Olhando essa cena, o professor se imagina retirando o objeto da vasilha e abandonando sobre a superfície do líquido. O professor esboça quatro desenhos que representam o objeto no fundo da vasilha e três posições do objeto durante seu deslocamento até o fundo do recipiente. O professor propositalmente não se preocupa em desenhar corretamente o nível do líquido. Em seguida, mostra esses desenhos aos seus alunos e pergunta a eles em qual das posições o volume do líquido deslocado pelo objeto é maior. Olha só, a gente quer saber aonde vai existir o maior volume deslocado. Mas pra gente poder fazer uma análise dessa situação por completo, vamos supor valores. Ele não diz qual é o líquido que está sendo utilizado pro experimento. Mas a gente pode imaginar qualquer líquido, o que vai funcionar pra qualquer líquido. Então, eu vou supor que é a água, porque eu lembro que a densidade da água é um grama por centímetro cúbico. E aí, ele diz que a densidade da bolinha é maior que a densidade da água, né? Desse líquido que a gente supôs que é a água. Então, eu vou supor também, pra poder ficar mais tranquilo, que a densidade dessa bolinha é qualquer valor maior que 1. Nesse caso, eu vou colocar um valor inteiro, 2 gramas por centímetro cúbico. Isso funcionaria pra se você adotasse qualquer valor, tá bom, gente? Qualquer valor que você colocar aqui, desde que seja coerente com o problema, dá certo. E eu vou admitir que, olha só, esse recipiente aqui, ele tá flutuando na água. Então, a densidade desse recipiente, por ele estar flutuando na água, é menor que a densidade da água. Então, eu vou supor também que a densidade do recipiente vai ser um valor menor que 1, que nesse caso eu vou colocar como meio grama por centímetro cúbico. Ok, e agora, como a gente tá falando de equilíbrio, de fluido, a gente precisa lembrar da expressão do empuxo. Qual é a expressão do empuxo? O empuxo, ele vai depender da densidade do fluido, que nesse caso vai ser a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado. O volume deslocado é a quantidade de volume de água, ou de fluido, que se movimenta quando você coloca um objeto lá dentro. Em outras palavras, você pode associar volume deslocado a volume imerso. É o volume que tá dentro da água, do objeto, do recipiente, do que é que seja dentro daquela água. Beleza? Então, vamos analisar os volumes, já que a gente tá falando de volume deslocado. Vamos analisar os volumes deslocados nas situações que a gente já consegue. A gente tem aqui a bolinha inteira, né? Na situação D, a gente tem a bolinha inteira. E então, o volume deslocado é o volume da bolinha em D. E esse volume em D é igual ao volume na situação C. Olha só, é a bolinha inteira dentro da água. Ah, professor, mas ela tá mais no fundo no D. Não importa. Se toda a bolinha tá dentro da água, o volume deslocado é o mesmo. Então, o volume deslocado em D é o mesmo volume deslocado em C, ok? E aí, só pra diferenciar, eu vou colocar aqui em azulzinho esse D e aqui também em azulzinho esse C. Agora, vamos analisar o B. O B, a bolinha não tá completamente dentro da água, né? Ela tá, vamos supor, a metade da bolinha. Então, o volume deslocado em B vai ser menor que o volume deslocado em C e D. Agora, a gente precisa analisar a situação do A, né? A gente já verificou que não pode ser a letra B, ok? E esses dois casos são iguais, né? Não existe maior. Tudo indica que a resposta vai ser a letra A. Mas vamos entender o porquê é a letra A, beleza? Se a gente for analisar, esse recipiente tá em equilíbrio. Ele diz aqui que a vasilha tá em equilíbrio e coloca... Ó, tá em repouso e coloca um objeto maciço. Por ela estar em equilíbrio, atuam duas forças sobre ela, né? O empuxo e o peso. Então, necessariamente, o empuxo tem que ser igual ao peso nessa situação. O empuxo que o conjunto tá sofrendo tem que ser igual ao peso desse conjunto. E aí, vamos abrir as expressões. O empuxo vai depender da densidade do líquido, que vai ser a água, a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado, que é o que a gente quer saber. Então, eu vou colocar aqui, ó, VD, né? Então, como é a situação A, eu vou chamar de VA, que é o volume deslocado na situação A. E isso tem que ser igual ao peso, que vai ser a massa do conjunto, vezes a aceleração da gravidade. A gente já pode, ó, dar um corte tramontino aqui, ó, no G. E o que a gente vai ter? Olha só. Eu vou... A massa do conjunto é a massa da bolinha mais a massa do recipiente. Então, vamos reescrever essa expressão. Densidade do líquido vezes o volume deslocado na situação A tem que ser igual à massa da bolinha mais a massa do recipiente, ok? A gente não sabe a massa dessas coisas, mas a gente sabe calcular a massa pela expressão da densidade. A densidade é massa sobre volume. Se eu pegar esse volume, passar para o lado esquerdo, a gente vai encontrar que massa é densidade vezes volume. E isso vai ser importante para a gente poder continuar essa análise. A gente vai ter, então, que o volume da situação A, né, deslocado em A, vai ser... Vou pegar... Antes, eu vou deixar multiplicando a densidade do líquido, vou deixar ainda antes. Vamos abrir essas expressões. Massa da bolinha vai ser a densidade da bolinha. vezes o volume da bolinha, mais densidade do recipiente, vezes o volume do recipiente, ok? Então, eu vou pegar a densidade do líquido, que é 1, e vou substituir os valores, né? A gente vai ter o seguinte, ó. A expressão que a gente vai ter vai ser que o volume deslocado no ponto A vai ser a densidade da bolinha vezes o volume da bolinha, mais a densidade do recipiente, mais o volume do recipiente, divididos pela densidade do líquido, ok? Agora, a gente precisa resolver essa conta. Como que a gente vai fazer essa conta? Bem, vou criar uma próxima página para a gente poder continuar analisando essa continha. E é esse quarto passo. E aí, gente, voltamos. E agora, vamos lá. Vamos terminar essa continha aqui. O volume deslocado na situação A vai ser... Vou substituir os valores que a gente tinha suposto, né? Densidade da água, que é o líquido, 1. Densidade da bolinha, 2. Densidade do recipiente, 1,5. Então, vamos lá. Densidade da bolinha, 2. Vezes o volume da bolinha, que eu vou chamar de V. Mais densidade do recipiente. A gente disse que foi 1,5 vezes o volume do recipiente, que é um volume diferente. Divididos pela densidade da água, que é 1. Então, o volume deslocado, gente, olha só. O volume deslocado na situação A é 2V mais 1,5 VR. Então, esse valor aqui é maior que o volume deslocado nas outras situações. Por quê? O volume deslocado nas outras situações é justamente apenas o volume da bolinha. Aqui, agora, a gente vai ter o volume da esfera, né? Mais o volume do recipiente. A gente tem uma soma. Então, o volume na situação A é maior que nas outras duas situações. E, com isso, a gente vai chegar que o gabarito vai ser a letra A. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.